Olá, meus amigos, minhas amigas desse canal, desse meu canal, desse nosso canal do Arte em Casa. Muito prazer você que está chegando agora nesse momento. Eu sou a Silvinha Borges, estou aqui sempre procurando fazer muita novidade, misturando tecidos, misturando muitos enfeites pra que você crie as suas coisas, que você consiga criar com aquilo que você tem de material e de melhor. Acho que é muito importante isso, eu procuro passar sempre nos vídeos, que você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira, com toda certeza, só se você não gostar realmente. Se você disser assim, não, eu gosto, mas não levo jeito. Leva. Quem quiser, leva jeito. É só ir tentando. E venha comigo que você vai ver que você consegue. Porque aqui não tem nada complicado, nada que eu esconda, nada que eu não descomplique. Tem tudo direitinho pra vocês. Olhem, se inscrevam no canal, dêem seu like se vocês gostam. Fica com preguicinha, não. Se você viu aí o vídeo ou querem fazer junto comigo essa campanha da gente mostrar que o nosso atezanato é forte, curte, dá o link, dá o joinha, vai lá, se inscreva no canal, põe comentário pra mim. Meu coraçãozinho vai pra vocês, com certeza, porque eu leio todos os comentários. Pode saber que eu vou voltando lá, até nos vídeos mais antigos, eu volto de vez em quando, passo às vezes uma tarde inteira de sábado pra poder olhar todos os comentários antigos pra mim, depois mesmo que eu demore um pouquinho, mas eu tô lá curtindo. E outra coisa também, não se esqueça aí de curtir o Arte em Casa Musical, viu? Queria avisar vocês também que eu estou muito feliz por ter participado lá da TV Aparecida e da TV Rede Vida, não é? Eu fico muito contente que vocês tenham me acompanhado nesses dois canais. Muito obrigada mesmo pela força, pela energia, é tudo de bom. Bom, hoje nós vamos voltar àquela nossa família das porquinhas. Eu até comentei isso com a Maria Cândido, que a gente ia fazer o peso de porta aqui. Ele já tava pronta, a rosinha lá, mas hoje eu vou fazer aqui o tom de beijinho, de marronzinho, que a gente tá fazendo, né? Primeiro eu fiz uma família toda em rosa, e agora eu tô vindo fazendo toda a família no marronzinho, pra gente poder ficar com esses dois grupinhos e vocês fazerem de tudo. Ainda tenho esse peso de porta que eu vou fazer hoje, vamos fazer o cobre-bolo, nesse do porquinho, e vamos fazer o porta-pano de prato com o pano de prato de porquinho, pra gente encerrar a família dos porquinhas, ok? Então, eu queria dizer a vocês que eu tô intercalando um pouquinho. Pra poder não ficar muito cansativo, uma aula a um, outra aula a outro. Então, a gente vai voltar numa daqueles de bichinho de veda-porta, que já tá aqui preparado também, pra gente poder fazer e ir completando os dois e uma outra aulinha separada. Eu procuro fazer tudo bem dinâmico, pra que vocês curtam e gostem, tá ok? Bom, então vamos ver hoje o nosso pezinho de porta? Olha como ele tá um fofo, olha. Eu amei fazer esse pezinho com essa carinha pra frente, olha. Que bonitinho que ela fica, olha. Tá vendo? Nós vamos fazer hoje também esse marronzinho da mesma forma. Queria comentar com vocês, como eu tenho feito tudo de diferente pra vocês verem, que esse eu passei aquela maquinazinha nossa, com aqueles pontinhos que tem de enfeite, ó. Então, quem quiser costurar a mão, virar e depois bater uma máquina, ou se você quiser costurar a máquina, qualquer jeitinho você pode fazer. Pode fazer ele toda a mão, sem o menor problema, eu tenho feito com vocês aqui. Eu tô usando aqui carapinha e tô usando feltro. Esse aqui tem feltro rosa e o feltro marronzinho. E a carapinha rosa, tá ok? Então, aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tudo feltro. E aqui, olha, é o melton, tá? Um pedacinho de melton. Eu tinha essa cor. Então, isso que eu falo com vocês. Tem lá o pedacinho de cada cor? Aproveitem, usem. Não tem problema. Gente, olha esse rabinho, que é tudo de bom, olha. Fala a verdade. Tem coisa mais gostosa que um rabinho de porquinho desse aqui? Todo torcidinho, gente, olha. É olhar pra ele e se encantar. Bom, então, vamos lá? Vamos, Camila, começar o nosso porquinho marrom? Bem, então, a gente vai começar mostrando o molde pra vocês, olha. Esse molde é o corpinho que eu fiz. Olha como é fácil. Estão vendo, olha? Não tem a menor dificuldade. É uma peça inteira. Olhem só o rostinho. Todo inteirinho. Aqui, nessa do pezinho, a gente vai ter a patinha, ó, pra fazer o complemento aqui, ó. Deixa eu virar esse lado aqui, peraí. Ó. Tá vendo? Que é o que vocês vão fazer depois de escurinho pra fazer bonitinho, né? A gente tem aqui, ó. A perninha da frente. E tem a partezinha da patinha, ó. Também pra poder enfeitar aqui, ó. Tá ok? A gente tem a bochecha. A bochechinha, que vocês vão costurar virando, costurar pra fora, costurar a mão, costurar a máquina. Qualquer jeitinho que vocês quiserem, com certeza vai ficar um primeiro. Então, pra vocês verem que a gente não precisa se apertar e nem se apegar a tipo de nenhum, nem de pano e nem de costura. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Contanto que a gente tenha uma harmonia naquilo que a gente tá fazendo. Então, isso aí é muito importante pra vocês fazerem. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre os tamanhos. Eu tenho colocado o tamanho lá no blog, só dois tamanzinhos. Só pra vocês saberem se a folha que vocês estão fazendo tá saindo do tamanho do blog ou não. Se vocês estão achando que tá certinho a configuração de vocês do aparelho. Porque a gente coloca certinho o tamanho. Eu já mostrei pra vocês aí que vai exatinho do tamanho que a gente coloca. Mas, de repente, pode acontecer alguma coisa errada. Então, eu acho que quem faz sem tirar o molde igualzinho meu, às vezes pode sair uma perna um pouquinho maior, um corpo um pouquinho menor. Gente, dá uma olhadinha nas medidas. Lá no Facebook, no Silvinha Xavier Borges, ou Silvinha Borges, né? No Arte em Casa, não. Eu coloco pra não dar confusão. Deixa o Arte em Casa só pras notícias. O Silvinha Borges e o Silvinha Xavier Borges é público. Eu coloco pra vocês olharem as medidas. Então, confira se aquilo que vocês estão botando de desenho é aquele tamanho da medida que tá lá. Esse mesmo que tá aqui, ó. Eu vou lá e vou tirar uma foto. Aí a foto vai ficar pequenininha. Ela vai ficar pequenininha, mas vai ficar escrito esse tamanho. Vai ficar esse tamanho que tá aqui. Então, quando vocês forem abrir, que vocês forem querer aumentar, você tem que pegar a fita métrica e saber se esse tamanho daqui até aqui tem 26. Entendeu? Porque é exatamente o tamanho que eu fiz. A não ser que vocês queiram fazer de outro tamanho. Aí vocês podem ficar à vontade. Mas se for pra fazer certinho com o meu, o tamanho da cabeça, combinando com o tamanho do corpinho, tudo direitinho, é assim que vocês têm que seguir. Do jeitinho que eu coloquei aqui, tá ok? Então, olha só. Aqui a gente já costurou. Eu já costurei ele todinho à mão. Vocês podem costurar a máquina ou à mão. Eu coloquei um feltrozinho desse mais escuro um bocadinho, que a gente vai fazer o marrom com essa carapinha no tonzinho de carameladinho, né? Ao invés de a gente usar rosa. E olha só. Coloquei um café aqui bem mais escurinho nas patinhas, gente. Olha que bonitinho. Eu deixei pra fazer uma patinha com vocês, pra vocês verem fazendo. Apesar de eu saber que vocês já estão craques aí, ó. Olha só, olha só. Eu gosto muito de pôr por cima, assim, ó. Que é fácil. Gosto de encher primeiro, do jeitinho que tá cheio, ó. Já costurei, já virei, ó. Agora aqui, ó. A gente vai colocá-la aqui. Vamos colocar aqui. Vamos botar um alfinete. Ó. E vamos dar uma esticadinha. Deixa eu chegar pra cá. E aqui a gente vai começar pelo ladinho aqui, ó. Vamos embutir aqui, ó. E vamos começar a prender na lateral, ó. Já fizemos isso no outro, ó. Uma linha bem bonitinha, porque fica aparecendo até um pêssepontinho. Por isso que eu gosto que apareça. Fica bem natural. Se não quer, pode costurar e virar junto. Quem quiser aí não aparecer isso aqui, pode costurar e virar junto, que dá certo também. E aqui nós vamos contornar toda essa patinha. Chegando aqui, ó. Fazendo essa curvinha. Ó. Deixando ela ficar toda por aqui. E vamos rodando toda ela. Aqui, gente, ó. Como eu já mostrei pra vocês, ó. Vocês vão pra cima e pra baixo, ó. Vocês vão achar graça, que tá super escuro aqui. É porque eu derrubei aqui um copinho de água meu que tava aqui. E bateu justamente nele, tá, gente? Por isso que tá molhadinho aqui, ó. Mas eu não vou deixar de mostrar pra vocês por causa disso. Que, afinal de contas, essas coisas acontecem. Eu bati a mão aqui no meu copo de água e ele virou. Molhou a mesa. Aí a gente arrumou. Então, ó. Vocês vão vir aqui pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, ó. Não precisa pegar tão pequenininho, não. Porque na hora que vocês vão puxando, ele vai fazendo a marcação e vai ficando tão bonitinho. Olha só. Olha. Vamos ver se aqui atrás tá certinho pra não ficar feioso, né? Aqui atrás também vocês vão fazendo bem bonitinho. Olha só. Vai ficando realmente uma patinha toda... Trabalhadinha. A gente vira pro outro lado. A gente vai aqui, ó. Passando um lado pro outro e até terminar. Aqui, gente, ó. A gente vai só fechar. Também embutidinho, igual a gente já tá acostumado. Eu fiz carapinha e feltro. Vocês podem fazer o que quiser. Pode ser só de feltro, em duas cores. Agora, eu aconselhava vocês a comprarem um pouquinho de carapinha, viu? É uma fofura. Já me disseram que na cidade não tem. Às vezes, realmente, não tem, não. Mas a gente pode comprar na internet também, viu? Lá no Mercado Livre eu comprei a minha. Já tô até querendo comprar de novo. Daqui a pouco eu vou precisar, que eu já tô acabando com elas. Quando eu faço o bichinho agora, eu fiquei super viciada. Sempre gosto de colocá-los. Ó, então já tem as duas aqui, ó. As duas patinhas já estão prontas. A gente já tem aqui. A nossa... Deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar a linha pra gente colocar e pregar o focinho. Porque a gente vai pregar o focinho e vamos pregar o botãozinho. Então, gente, ó. Eu botei linha dobradinha. Porque a linha dobrada, ela facilita, gente. Vocês dão uma puxadinha aqui pra poder apertar um pouquinho. Esse eu costurei na máquina, tá? Porque eu quis fazer ela assim. Pra andar mais rápido. Mas vocês vão fazer a mão, a linha avadinha. Todas as nossas pecinhas estão assim. Bem variadas. Pra você fazer do jeitinho que você quiser. Então, eu vou aqui agora terminar de pregar. Esse focinho. Pra gente começar a ver uma outra parte. Vamos começar a colocar o peso de porta. Pra gente colocar a nossa areia. Já tem uma sacolinha aqui de areia pronta. Já vou mostrar já já pra vocês. Então, gente, olha. Aqui já tá cheinho. O pezinho, o corpinho, né? Olha. Eu deixei aqui embaixo o espaço pra gente colocar a nossa areia. Certo? Olha, eu vou tentar não fechar pra ver se eu coloco isso mesmo. Porque aí eu não preciso. Depois que tiver lá dentro, aí eu posso apertar e amarrar. Vou colocar aqui dentro. E depois que vocês põem, aí vocês podem completar com mais plumante que vocês quiserem. Agora, aqui tem 400 gramas de areia, tá, gente? Pra ficar um pezinho bom. Não sei se é uma coisa nem tão forte, mas também não pode ser uma coisa leve, né? Porque senão não segura a porta. Então, ó. Aqui. Agora eu vou fechar. E outra coisa. A areia, essa parte do saco plástico pra areia, tem que ficar aqui embaixo, tá? Não pode ter plumante, não. Senão não ajuda a firmar, não. Aqui, ó. Agora eu vou cortar aqui rentinho, ó. E vou botar aqui pra baixo. Vou botar pro ladinho assim. Ó. Vou botar pra trás, porque a parte de trás tá mais cheia. Pronto. Agora aqui, ó. Ela vai entrar, ó. Dá uma balançadinha, que a sacolinha vai ajudar a entrar nos lugares aqui que precisa. Olha como é que já vai folgando, tá vendo? Porque ela já tá acomodadinha. Eu já botei a quantidade necessária. Se vocês quiserem mais, é só vocês enfiarem. Se tiverem pouco, quiserem botar menos, menos plumante primeiro. Depois vocês põem plumante a partir do momento que vocês terminam de colocar areia. Então, aqui nesse caso, eu já vou fechar com pontinho embutido aqui, ó. A partezinha de baixo, que já vai estar prontinho pra gente. Gente, pra quem entra aí novinho no canal, ainda não viu eu fazendo isso, ó. Meu pontinho embutido tá aqui. Eu vou segurar o dedinho aqui agora, ó. Vou puxando, ajeitando, ó. E vai todo ele fechando. Ó, tô com linha dobrada, nesse caso aqui. Olha. Já tá totalmente fechadinho. Fica fácil, vocês não precisam ir fechando se não quiser, não. Se quiser, pode ir fechando também. Mas aqui, eu sempre faço assim. Quando eu puxo, dá certinho. Gente, olha só. Aqui agora, eu vou acomodar, ó. Porque esse pezinho, se ele chegar muito lá atrás, olha. A gente vai esconder ele muito. Nós vamos deixar ele aqui pra frente, pra dar um apoio só ao rostinho. Tá ok? Pra ficar com a cabecinha, assim, mais pra frente. Então, primeiro a gente vai posicionar e ver como é que nós vamos pregar a cabecinha. Ó, eu já segurei aqui. Ó, eu sei que ela vai ficar aqui. Então, daqui eu já começo... A pregar essa cabeça aqui. Vou começar por aqui. Retinho. Vem aqui. E não precisa ser ponto muito pequeno, não, tá? Senão, vocês podem fazer muito pontinho pequeno, nem precisa, não. Esses pontos aqui, eles fecham logo. Ó. Tá vendo? Não precisa ser muito pequeno. Deixa eu fechar. Olha lá. Tá ok? Não precisa, não. A gente deita aqui, ó. Fica até mais fácil a gente trabalhar, ó. Aqui a gente vai pegando pra cima. Retinho aqui. Retinho aqui. Vão pegando aqui. Aqui. Vocês vão aí contornando todo o rostinho. Pra pegar ela assim. Olha lá. Tá certo? Então, gente, olha agora o pezinho, olha. A gente vai acomodar aqui, ó. Embaixo do rostinho, tá vendo, ó. Então, a gente pega aqui agora, ó. Do jeitinho que eu levantei, ó. Eu já começo a pregar essa parte aqui. Da mesma forma que a gente fez o de porta-bombom. Não vai ter erro nenhum. É facinho aqui. Vocês vão aqui pregando. Importante ter os moldes direitinho pra vocês irem fazendo aí. Criando os bichinhos de vocês. Tá certo? Gente, olha só que bonitinho que tá ficando, olha. Tá vendo? Já tá tudo pregadinho, ó. Ó, pregadinho. Todo embutidinho. Certo? Olha lá. Tudo certinho. Agora, ó. Vamos pregar a boquinha. Né, ó. Muito fácil também. A gente vai colocá-la aqui. E vamos dando nossos pontinhos aqui, ó. Eita, pontinho maravilhoso, hein, gente? Fala a verdade. Mas não é só porque a carapinha, não. A carapinha ajuda bastante também, viu? Mas se fosse feltro, se for tecido. A gente já tá fazendo isso sempre, né? Feltro também é muito legal. É muito bom. Então, no feltro também dá pra gente fazer da mesma forma. Ó, agora aqui, ó. A gente vai contornando toda a boquinha e vai fechando ela aqui. Agora, gente, eu já terminei aqui, ó. Já vou passar pra cima pra gente pregar o olhinho. Olha só. Já tá aqui certinho. Do olhinho, ó. A gente já pode pregar. Um aqui, vim pro ladinho. E pregar o outro. Pra acabamento, a gente pode patar pra dentro da boquinha. A gente vem aqui embaixo, ó. Bem dentro aqui da bochechinha. Peraí que eu vou mostrar, Mila. Onde é que eu tô saindo, gente? Porque senão é uma curva danada. Ó. Aqui. E vou fazer o arremate aqui dentro, ok? Gente, olha só. A orelhinha, eu costurei, virei e fechei aqui embaixo. Botei bem pouquinho plumante, tá? Porque eu tenho feito as orelhinhas presas. Se vocês quiserem deixar a orelhinha solta, pode também. Entendeu? Ó. Pode deixar dessa cor do marrom. Pode deixar da cor do bege. Olha. Tá vendo? Eu tenho feito todas as porquinhas com a orelhinha presinha. Então, olha só. Esse também é a mesma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de prender a frente. Ó. E depois a gente prender a parte de trás, ó. A gente vai prendendo a frente com a frente. Ó. Frente com a frente. Agora, aqui a gente puxa. Ó. Pronto. Agora, atrás, ó. A gente vai prender atrás com atrás. Isso aqui, gente, some tudo. Olha, na hora que a gente tá fazendo o nosso pontinho embutido. Epa, Camila. Segura aí, que senão eu te derrumpo essa máquina da sua mão, hein? Com essa agulhona minha rodando aqui. Gente, olha só. É, de vez em quando ela, quase ela perde a máquina. Aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente vai sempre aqui, ó. Mais pra cima um pouquinho. Tá vendo, gente? Desse jeitinho, ó. A gente busca aqui. Ali. Olha só, que legal, né? Eu amo de paixão esses pontinhos. Nada melhor. Ó. Cheguei no cantinho aqui. Olha. Agora, eu vou puxar, ó. Mágica. Viu? Eita, fé, ó, hein? Antigamente, a gente falava assim. Eita, fé, ó. Né, Camila? Mas, enquanto eu lembro cada coisa, gente. Então, ó. A gente vai pregar a orelhinha desse jeito. E vamos agora pregar a pontinha daqui a pouco. Eu vou pregar a outra orelhinha e já mostro pra vocês. Gente, olha. Esse jeito aqui, na hora de vocês pregarem aqui, é importante pra vocês saberem que não vai aparecer. É aqui, ó. Vocês vão pregar aqui. Vai enfiar aqui por baixo. Sair do outro lado. Enfia aqui de novo. Sai no mesmo lugar. Pertinho. Pro outro lado. E vai cair aqui embaixo pra gente arrematar. Porque, olha só. Quando eu puxar, ó. Ela vai ficar embutidinha ali dentro, ó. Tá vendo? Não pode aparecer. Olha só. Que bonitinho que fica, ó. Esse é o jeitinho de pregar ela, ó. Olhem só. Que coisa mais bonitinha que fica. Senão vai aparecer linha. E não pode aparecer a linha, né? Então, vamos de novo. Mais um. Então, vamos. Ó. Deixa eu só olhar aqui de frente. Pra me ver a localização do rostinho. Tá aqui. Ó. Então, vamos lá. Levanta um pouquinho pra me saber onde é, ó. Vou pra lá. E vem pra cá. Vou pra lá. E venho pra cá. Vou puxar. E vou arrematar. Então, vai ficar apertadinho ali dentro. E não vai aparecer nada. Eita, esse aqui eu botei muito na frente. Deixa eu puxar aqui só um bocadinho pra trás. Pronto. Não tem problema também, não. Como diz Camila, a hora a Camila me perguntou que tava um ladinho mais aberto. Eu perguntei pra ela. Mas, olha. Porquinho é tudo igual. Não é. Não tem uma orelhinha mais pra dentro. Eu tô num pé, hein? Bom. Então, agora daqui a gente vai começar o acabamento. As fofurinhas pra gente poder fazer os lacinhos. Então, vamos pegar um bordado inglês. E vamos franzir pra gente poder fazer um laço bem bonito lá na cabecinha. Tá ok? Gente, olha aqui, ó. Eu peguei um pedacinho. Tô pegando aqui, né? Um pedacinho de passamanaria. Quis mudar um pouquinho. Porque, às vezes, a gente sai um pouquinho da fitinha, do lacinho. Peguei um pedacinho dele. Ó. Pra gente colocar aqui em cima. ver se o nosso arranjo. Gente, olha que delícia. Olha. Quem que aguenta um charme de uma porquinha dessa, né? Não dá pra aguentar esse charme. Olha só. A gente vai aqui na testinha, gente. Eu não aguento. É muito charme. Deixa eu arrumar aqui que eu tô deixando cair. Tudo nos cabelos, nos olhos. Deixa eu deixar mais o pé. Agora, vamos colocar... Essa aqui. Porque daqui a pouco a gente vai botar outro. Vou lá. Aí, como a gente vai colocar? Um botãozinho. Gosto de cortar aqui, ó. Pra ficar mais retinho. E aí, gente, a gente vai já aprontando a nossa bonequinha aqui, ó. Nossa porquinha já tá começando a ficar enfeitadinha. Agora, eu vou fazer a flor pra aqui. Gente, olha só. Tem um pedacinho ainda que sobrou, olha, do outro coloridinho, que a gente tá fazendo o joguinho desse vinho. Então, eu vou aproveitar pra fazer essa flor aqui. Então, olha só. Simplesmente a gente fecha aqui, olha, do ladinho. E nós vamos dar uma franzidinha e depois colar. Né? Vamos fazer uma florzinha aqui com esse pedacinho de tecidinho. A gente vai dar uma franzidinha. Ó. Vamos aqui, dobrando e franzindo. Não importa o tamanho, não. Uma tirinha... Essa daqui deve ter uns... Deixa eu ver aqui. Uns... Quatro centímetros. Vou franzir. Até daqui a pouquinho a gente enrolar. Gente, dizer pra vocês a medida do franzimento é meio complicado. Porque aqui, ó, no que vocês vão franzindo, agora vocês vão aqui, ó, apertando, vão apertando e colocando aqui, ó. A gente vai ajeitando aqui pra gente poder ir colando, né, ó. E aí, ela vai rodando e vai virando uma florzinha. Então, não tem a sua medida certa. É só você franzir e a gente levando assim, ó. Enrolou, aperta, ó. Vai enrolando, vai apertando. Agora aqui a gente vai botando mais uma colinha. Florzinha assim de paninha, bem fácil de fazer. Ó. Vocês vão colocando ela aqui em volta, ó. Mais na beiradinha. E aqui também pode ir subindo um pouquinho, pra elas aparecerem aqui na frente, ó. Olha aí. Pronto. A florzinha já tá aqui. Prontinha. A gente vai pegar um lacinho. Uns 45 centímetros, vê o meio. Ó. Vou pegar um pouquinho menos aqui. Aqui é só vocês darem a volta. Você vê? Eu acho que é melhor fazer desse jeitinho. Ó. Pega junto o meio. Roda. Ó. Certo? Só vocês pegarem duas pontas e rodarem juntas. Aí, a gente vai arrumar ali agora. E aí, a gente vai sempre ajeitando, né? O lacinho, ele é assim, ó. Você puxa a perninha. Ajeita aqui abrindo. Ó. Abre dos dois lados. Já tá ficando arrumadinho. Aqui eu vou botar uma flor no meio, não vou me preocupar muito. Olha. Agora, vamos colar essa parte aqui nela. Aqui do lado da perninha. E a gente vai vir com essa florzinha. Vou até aproveitar aqui, ó. Vou fazer só o fundinho redondinho. Só pra dar uma proteção na essa que a gente fez aqui, ó. Vamos colar isso aqui. Pra gente ficar tranquilo que tem um paninho aqui. Fica melhor. Quando a gente colar ali, não vai ter que ir em porção. Aí, fica fácil aqui, ó. É a mesma cor? Fica mais fácil a gente colocar ali. Gente, olha pro rabinho. A gente tem um pedacinho aqui, ó. Tem que esse pedacinho duro do lado, se vocês quiserem, é bom. Se não tiver, não tem problema. Vamos dobrar aqui, ó. Se for de carapinha, é mais fácil. Se não for, dá certo também. Aí, vocês fazem pelo lado direito. Aliás, faz do lado do avesso e vira pro direito. Igual nós já fizemos o outro. Esse aqui, ó. Eu já vou fazer junto, ó. Só vou fechar carapinha com carapinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui um franzidinho, ó. E automaticamente, a hora que eu for puxando, ó. Já vai dando um enroscadinho. No que dá esse enroscadinho, eu dou um arremate. Isso, se vocês fossem fazendo o outro, igual nós fizemos o outro. Vocês vão costurar primeiro, virar e depois fazer um franzidinho. Agora, aqui não. Aqui eu já tô aproveitando as duas coisas de uma vez só. Já tô franzindo junto pra fazer esse rabinho aqui, ó. Ó, ele já vai dando uma enroscadinha. Eu dei outra enroscadinha e dou um acabamento. Dou um arremate aqui. Pronto. Já tenho mais um pedacinho. Vamos de novo. Gente, filó hoje tá que tá, hein, Camila? Ó. A gente vai... Deve ser gente com movimento aí na frente. Aí ela faz esse alvoroço. Essa danadinha. A gente vai puxando mais um bocadinho. E franze mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele vai enroscando todinho com o franzidinho, ó. E como ele é firme, se não for, faz feltro, costura, vira e vai, puxa. Que dá certo pra fazer esse apertadinho. Eu vou aqui só mais um pouquinho pra gente terminar o rabinho. Tá vendo, gente? Olha, agora no finalzinho eu já embuti pra dentro aqui e fechei, ó. E o que que a gente vai fazer aqui? Olha. Dá uma sacadinha. Aí, agora, a gente vai prender esse rabicózinho aqui mais bonitinho do mundo. Olha. A gente vai fazer isso aqui. Vamos atrás agora. E ele vai ficar super presinho em pé. Se vocês nunca fizeram, gente, com carapim, o dia que vocês fizeram, vocês vão amar, viu? É muito gostosinho de fazer. Pode fazer a experiência aí, que vocês vão gostar muito. Carapim facilita bastante a gente. Olha que mentira. Ele vai ter, ó. Levantou. Gente, aqui está. Então, o nosso pezinho de porta da nossa família porquinho. Olha. O que é que vocês estão achando aí? Vocês gostaram? Olha. Tá toda prontinha. Tá uma fofa essa garota. É uma família muito fofa. Olha. O que a gente está fazendo. Olha só. Vamos colocar ela perto da irmã dela, vamos? Vamos lá. Ó. Aí está a irmãzinha. Para vocês verem que nunca uma fica igual a outra, né? Essa eu fiz carapim aqui e essa aqui eu fiz feltro. Né? Dá para vocês irem vendo a diferença de uma coisa pela outra. Mas é por aí que a história vai se fazendo aqui, que vocês vão gostando e escolhendo o que vocês querem. Eu acho que vale a pena pelo que vocês têm de material. Isso também é muito importante. Que vocês façam com o material que vocês têm. Se não tem, compre carapinha, compre soft, que você sempre tem feltro. Então, aproveita para comprar uma coisa diferente, ok? Olha. Um beijo e até a próxima da nossa família de porquinhos, ok? Um beijo e até a próxima.